Vou adorar, vamos nessa, gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá Até o sol e a gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá Até o sol ganha Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você, tá madrugada, dança, tô lá Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gaitero!